E hoje durante um debate sobre museu, memória e cidadania, o repórter Ricardo Carandina conversou com o coordenador da Comissão Nacional da Verdade que falou sobre o papel da comissão e também dos museus para garantir o direito à memória na história brasileira. O direito à memória é uma reivindicação que tem sido discutida principalmente nos países que passaram por períodos ditatoriais. Aqui no Brasil, a criação recente da Comissão Nacional da Verdade visa justamente garantir esse direito. Nós vamos conversar agora com o coordenador da comissão, doutor Cláudio Fonteles, que vai falar para a gente sobre a relação do trabalho da comissão da verdade com também os museus. Doutor Cláudio, existe essa relação, quer dizer, por que é importante essa relação entre o trabalho da comissão e os museus? É importantíssima essa relação, por que? Vamos ver que museu eliminar aquele conceito antigo como algo cheio de pó que celebra o passado e um passado imóvel. Não é isso. Museu é um espaço de resgate de conhecimento para as gerações presentes e para as gerações futuras. Então, qual é a grande missão da Comissão Nacional da Verdade? É trazer à tona para brasileiros e brasileiras desta geração e das gerações futuras também, toda uma experiência negra que foi caracterizada pelo Estado Militar ditatorial, para que isso nunca mais volte a acontecer em solo brasileiro. Aqui, vamos nos celebrizar por sermos um povo dedicado à defesa e à vivência da democracia. Então, os museus contarão essa história, as mazelas do Estado ditatorial militar e a transformação disso em espaços de cultura, de manifestações artísticas, teatro, cinema, para que então se desenvolva essa consciência democrática fortemente. A memória, ela é um tipo de justiça? A memória não deixa de trazer em si o conceito de justiça, porque a memória é toda a análise de um processo que tem, claro, o seu acontecer no passado, mas continuamente se desenvolve. Volto a dizer, a memória não é algo cristalizado, algo que parou e se cristalizou, não. A memória impele o presente. A memória impele o presente. Portanto, como nós todos, no presente, devemos empenhar para criarmos uma sociedade justa, memória e justiça caminham juntas. E a memória caminha junto com o futuro também? Também. E o presente, que se quer viver e solidificar, é para que no futuro nunca se tenha a regressão do obscurantismo. Ok. Então, ótimo. Agradeço aqui, então, a participação do coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Dr. Cláudio Fonteles.